Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e desta vez, como vocês já devem ter visto pelo título, eu hoje vou fazer um vlog, mais um vlog sim, malta, porque os vlogs são os vídeos que eu gosto mais de gravar, então a pessoa tem que fazer um vlog. Como vocês viram, assim, pelos clipes anteriores, eu estive a ter aulas de manhã, já é uma da tarde, eu vou agora fazer o almoço, acabei agora a minha aula, mas antes de fazer o almoço vou-me vestir, porque malta, olhem, eu pus simplesmente um casaco por cima e estou de pijama, vou-me vestir agora, porque eu me pudeu vestir quando acordei, então vou-me agora vestir e depois vou fazer o almoço e vocês vão acompanhar o meu dia todo. E pronto, malta, já me vesti, este é o meu look para hoje, é bem básico, malta, porque nós estamos em casa, não é? Vamos ter aulas online e eu gosto de sempre estar confortável, então basicamente, eu nos últimos tempos só tenho estado de calças de fatreino, não liguem aqui à minha cama, que eu ainda não a fiz. Tenho estas calças de fatreino, cor-de-rosas, que são da Brandy, depois tenho um topzinho, que é da Besk, acho que eu, mas já o comprei a mim sempre, portanto. Estas calças da Brandy acho que ainda, se vocês quiserem ainda a encontram, mas este top da Besk eu acho que já não, mas há tops básicos assim por todo lado, portanto. E depois tenho este casaquinho aqui, que é do nosso curso de comunicação social, estão a ver? Tem aqui o símbolo de comunicação social e depois aqui nas costas, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui nas costas, pronto, tem assim o emblema de comunicação social. E estamos assim, agora tenho de ir fazer o almoço porque já são quase o meio-vinte da tarde e eu tenho lá as duas, portanto vou fazer o almoço. Para o meu almoço de hoje eu tenho aqui douradinhos, vou pôr douradinhos e depois vou fazer um bocadinho de arroz, já tenho aqui o tacho, mas pronto, ainda não tenho nada, só tenho mesmo o tacho, vou agora cortar alho, cebola e pronto, vou fazer o arroz. Once you slam the door on the second floor I regret it all When I think it through I can help the way I feel for you Então malta, já são 4h30, acabei agora a aula, tive metodologia, não é interessante, eu odeia esta cadeira, mas pronto. Hoje só tive duas aulas, tive aulas das 11h30 ao meio-dia e da 1h até agora, acho que 4h30. É super mal nós só termos uma hora de almoço porque eu ainda tenho de fazer o almoço e isso tudo ainda demora um bocado e a sorte é que nós agora estamos em aulas online porque quando for presencial eu não sei como é que nós vamos fazer, mas pronto. Agora vou fazer um trabalho de história, uma amiga minha está a criar a reunião de Zoom para nós fazermos um trabalho que temos de acabar, um trabalho que temos de entregar amanhã. Já começámos, mas ainda não está tudo completo, portanto vamos acabá-lo agora. E mais logo vou às compras porque preciso ir às compras, preciso ir a comprar comida e vocês vêm comigo, portanto agora vou fazer o trabalhinho e daqui a pouco já falamos. Então malta, já fui às compras, eu não vos levei porque pronto, não é muito útil andar com uma câmera atrás e com esta coisa do Covid e tudo não dá muito jeito, mas vou-vos mostrar basicamente o que é que eu comprei, o que eu precisava, portanto, quer dizer, há algumas coisas que eu não precisava, mas eu comprei nem mesmo, não é? Vou começar pelo mais secante, que é gel de banho, que eu precisava de gel de banho e máscara para o cabelo. Depois comprei pimentão doce, para pôr na minha comidinha, porque eu agora ando a virar muito cozinheira e ando a cozinhar comidas novas. Comprei peitos de frango para fazer frango estufado, sim, malta, porque eu agora sei fazer frango estufado e isto é tipo um milagre da minha, não sei se vocês vão perceber. Depois comprei sopa, aqui, sim, porque eu tenho de fazer sopa, eu sei que a sopa comprada não é muito boa, então eu queria fazer sopa, mas como eu não tenho batadeira, não é batadeira, é aquela coisa, pronto, que se faz na sopa, então tive de comprar e depois comprei também pão de alho para fazer, quando eu vou comer sopa, vão ver, eu gosto sempre de comer pão de alho com sopa. Depois, malta, a gorduriça da Miriam, então eu vi lá, morangos, não é? Pronto, morangos é fruta e eu adoro morangos, então tive de trazer, também já tinha ali uvas, então basicamente eu acho que as únicas frutas que eu como aqui em Viseu é uvas, morangos, às vezes compro maçãs, mas é raramente porque as maçãs estragam-se bastante, então eu evito comprar para não estragar, mas pronto. E eu pensei, morangos, fica super bom. Com petigatou. Malta, eu comprei petigatou de chocolate negro, porque não fazia tão mal, estão a ver? E pronto, assim já não faz tão mal como o normal, não é? Vamos dizer que sim. Pronto, malta, depois comprei arroz, porque já não tinha aqui arroz, já está a acabar, comprei queijo e esqueci-me de trazer o fiame, porque nós temos aqui pão de forma para fazer tostas mistas e esqueci-me de trazer o fiame, mas pronto, amanhã vou no estante ao mini preço, que é mais perto que o pingo doce e compre o fiame. Agora, duas e estes da Miriam, estava em promoção e eu tive que comprar na hora. E comprei estas panquequinhas, estes manhãzitos em forma de panquecas, que são super boas e estavam em promoção, então, eu comprei. E estas duas coisinhas também estavam em promoção. Mãe, estás a ver isto, eu não como isto todos os dias, ok? É só porque eu fui às compras, estava em promoção e só passei lá à frente e eu não resisti, eu tive de comprar. Pronto, malta, mas comprei estas coisinhas minhas. E pronto, foram estas as minhas compras, agora vou arrumar isto tudo, que isto aqui está ao caos. E não sei que horas são, são sete horas. Depois, entretanto, vou fazer o jantar e depois vou estudar. Até já. Agora vou arrumar isto tudo, porque isto está uma grande confusão. Olhem as desastradas. Queimamos o pão de alho. A sorte é que eu trouxe dois. Guerra, como é que te sentes em termos queimado o pão de alho? Triste. Pronto, malta, já temos aqui um pão de alho branquinho. Pronto, vamos comer pão de alho com a sopa, agora vamos comer um bocadinho de pão de alho, depois vamos pôr a sopa a aquecer e vai ser este. O nosso jantar, a ver morangos com açúcar. Ora, bom dia, maltinha, boa! Hoje é o quê? Boa quarta-feira. É meio-dia e vinte, nós acabámos agora as aulas. Supostamente a aula durava até a uma, mas a senhora acabou mais cedo. Esta aula é uma grande esteca, malta. Tivemos a ter metodologia, que já tivemos a ter ontem, já vos falei disso ontem. Mas nós estamos a fazer um trabalho que é mesmo secante, malta. Eu vou-vos mostrar mais ou menos como é que ele é. Pronto, vamos ver, nós temos de, por exemplo, aqui em cima, pronto, o meu tema é sobre, como é óbvio, muito relacionado comigo, é sobre comunicação, bloggers e influencers. E depois nós temos de ir, basicamente, ao Google Académico e procurar coisas. Basicamente é um trabalho muito secante, como vocês conseguem perceber. Isto já tem tipo umas, deixa-me ver quantas páginas é. Eu já tenho vinte e três páginas e ainda me faltam imensas coisas. Estou a ver, malta, pronto. Nós temos de fazer estes Google Estudos. Eu ainda só fiz o Generalista e o Académico e já tenho vinte e três páginas. Mas imagina, ainda me faltam livros, imagens, vídeos e esta coisa que eu não sei o que é isto. Mas pronto. Depois, supostamente, nós começávamos as aulas às novas da manhã, mas a nossa história de inglês não veio. Então eu levantei-me, evitadamente, para nada. Mas pronto, olha. Já que estava acordada, decidi acabar alguns trabalhos que tinha aqui por atrás. Estive a fazer um trabalho de francês que nós temos de entregar amanhã. Depois estive a acabar este tratamento de metodologia, que isto demora imenso tempo. Agora já é quase meio-dia e meia, eu vou fazer o almoço. E eu não gosto nada, porque nós já temos uma hora de almoço e eu nunca consigo fazer nenhum almoço de jeito. Portanto, acabo sempre por pôr alguma coisa no forno. Assim, fazer uma coisa rápida. Mas pronto. Logo à noite eu quero ver se faço o frango estufado, que já tenho mais tempo. Mas pronto. Agora é a hora de almoço. Vou fazer uma coisa mesmo simples para almoçar. Acho que vou fazer massa e carne. Tenho estes bifinhos de frango e vou fazer com... Espera aí. Tenho aqui. E vou fazer com esta massinha aqui. Porque eu estou... Pronto, para não estar sempre a fazer esparguete, vou fazer com esta aqui. E pronto, é assim, um almoço muito rápido que só tenho uma hora de almoço. Portanto, bora lá é isso. Então, malta, já acabei as minhas aulas da tarde. Agora estou a ser vestida para fazer exercício físico. Ui, peraí, aqui está muito escuro. Vou agora fazer o meu exercício físico do dia. Eu aqui em Viseu não consigo mesmo de todo fazer exercício todos os dias. Porque aulas, universidade, trabalhos para fazer, essas coisas todas. Então não consigo mesmo fazer exercício todos os dias. Mas sempre que eu tenho um tempinho eu tento fazer por isso. Houve um professor nosso que faltou, não vai dar aulas porque tenho uma conferência de imprensa. Então ela não vai dar aulas e eu vou aproveitar este tempinho para fazer exercício. Para quem não conhece, eu faço esta aqui da Pamela. Eu acho que toda a gente conhece, pelo menos as pessoas que fazem exercício. Pronto, eu costumo fazer a Pamela. Mas só que hoje não sei mesmo qual é que eu vou fazer. Vou agora ver o que é que eu vou treinar hoje. E pronto, vocês vão ver aqui. Vão ficar aqui com uma time-lapse. Então malta, já fui tomar banho, já sequei o meu cabelo, já o estiquei. Deixem-me-vos limpar, vocês estão sendo um bocado sujos. Já fiz estas coisinhas todas. Olhem, vocês perguntam-me muitas vezes o que é que eu uso para o cabelo. Espera aí, aqui está um quadro branco. Vocês perguntam-me muitas vezes o que é que eu uso para o cabelo. E eu antes de alisar o cabelo, ponho sempre esta proteção aqui. É super boa, cheira super bem, deixa-nos o cabelo super macio. Então eu uso esta aqui. Depois dos meus cremes, o creme que eu estou a usar neste momento, eu não uso sempre o mesmo, alta. Eu não sei se isto é bom. Quer dizer, aqui em Vise, eu por acaso tenho usado sempre os mesmos, mas eu em Pombal tenho uma data de cremes diferentes. Então eu estou sempre a variar, mas pronto, vou-vos mostrar o que é que eu usei hoje. Eu pus, pronto, a minha máscara que eu usei, eu já vos mostrei, é esta aqui. Se vocês quiserem que eu vos mostre melhor, e se vocês quiserem comprar esta máscara, podem-me mandar mensagem no Instagram, que eu indico-vos uma menina que vende estas máscaras, porque são da Mary Kay, e ela é revendedora da Mary Kay, portanto se vocês quiserem uma máscara igual à minha, podem-me mandar mensagem no Instagram, que eu encaminho-vos para a menina. Esta máscara é super boa, malta, é que eu tenho usado outra vez, e por acaso ela ofereceu-me, mas quando ela acabar eu vou comprar-lhe a ela, porque esta máscara é super boa. Depois eu uso estes, estas três coisinhas. Basicamente tenho este óleo aqui. Depois tenho este creme aqui da Vichy. Para hidratar, meto este aqui da CeraVe. Pronto, que eu uso isto para hidratar. Eu enganei-me, porque isto é para peles muito secas, eu não tenho a pele muito seca, eu tenho a pele mista. Portanto eu só ponho mesmo este creme ou no corpo, porque este creme é de cara e corpo. Mas eu só uso mesmo este creme nas zonas mais secas, porque eu agora tenho andado com esta parte aqui das bochechas, esta aqui do queixo, esta aqui, super secas. Então eu tenho posto este creme e tenho-me feito super bem. E pronto, malta, é estas coisinhas que eu uso. Eu acabei de treinar, sim, e não devia de fazer isto, mas está-me a apetecer imenso comer. Venham comigo. Está-me a apetecer imenso comer petit gâteau com morangos. Portanto, eu agora vou comer petit gâteau com morango, malta. Mas pronto, malta, olhem. O meu petit gâteau é de chocolate preto, portanto, ajudando a que não faz tão mal. Ui, vocês agora estão a ver aqui um bocado escuro. Pronto, malta. Eu agora vou fazer o meu petit gâteau e já vos mostro. Para vos fazerem inveja. Para vocês também irem comer, não sei se eu vou ficar gorda. Malta, olhem, é assim, eu fui comer um petit gâteau e reparei que eu tinha comprado mini petit gâteaus. Então, olhem, fiz dois. Pronto, este vai ser o meu lanche aqui. Dois mini petit gâteaus com moranguinhos. E pronto, malta, olhem, só o aspecto disto. Espera aí, eu vou abrir isto, mas isto nem vai trazer molho a posto. Fale! Pronto, malta. Vou comer, porque eu estou cheia de fome. Seem to get it right Another heart attack Words that we can't take back We are the reason opposites attract